Sem classificação Porque tipo, é o meu primeiro jogo de utilizador É aquecimento Vou pegar um pano aqui pra ela chegar Eu acho que eu comecei Eu comecei Eu comecei a terminar sem classificação Mas depois eu gosto de fazer outros modos Vai até na hora Eu só jogava, só que tipo Eu não sei como que eu jogava isso Porque a partir é muito pouco É só 5 eu acho ou 4 É 4 Os caras tudo passam no meio Na minha frente nem me vê Ou não querem matar É Eu nem abriu ainda Ai Clara, vai ser CW também? Pode ser Mas é que Não sei o nome Ai meu Deus Ah Se for pra recomendar Eu recomendo Ice Ou Storm Ficou ontem né O Miguel É Nossa Já começa assim Eu tô com a ult Nossa Eu não acho que eu nunca joguei disparado Eu não acho que eu nunca joguei disparado Ele liga aqui Tá se travando tudo Sim Nossa Também tem que dançar a ulti Ah Matei e morri Cara esse grimo Trocou 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 Ele já Phantom Não 148 Como que pode De longe De longe Não dá não Jogar de frente É então Tem que encurtar Minha militar Doce Não vai Meclar Três do chão Não Do seu lado Acho que eu nunca joguei disparado Não É maneiro As armas aleatórias É tipo Foi o Meu Deus Com certeza não é só nível 15 Ah não é que eu não sei o negócio recarregando nada pessoal a a e o o o Opa! Operei todo o bicho Tu tem que ficar matando? É, tem que estar matando É, sendo matado Trebu Mirou 2 O cara só no spray de vandal E eu na... O peito Ah, pegou o dedo O dedo, o dedo O dedo Não escreveu muita luz Vai que irrumpível Cê viu o cara virando O dedo Caramba Ai que susto Ela ta nevejando dos caras Nossa Esse brinde Muito cagado 103 vindo Ele saiu com o René Lá pra ver o negócio do carro Ai tem um cara lá Nossa que sorriso Não Agora mudou A gente pode brincar Agora Vai 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 O que é isso? Mentira não morrer! Cosa? É. Que cara não morrer! Ele morreu! Nossa! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Esse aqui foi a molotov do Brin, só que relato. É. O pulão é mó gigante. Não matei? Não. Cara, eu nem matei ninguém. Nossa, esse cara não pode pular. 3 no chão. Deixa eu matar. É então, eu tô na guarda aqui. Eu tô no gelo, mas o gelo é chato, velho. Eu quero. Olha só. 84. Recarregando. Olha, mano. Na faca, velho. O cara foi na faca, velho. Ah, mas eu não acerto, velho. 10 modos. 1 a menos. Não acerta, mano. Nossa. Tomei uma fulgada de gelo na pele. Nossa, a próxima é xerife. Ai, doeu essa. No coco. No coco de xerife. Cuidado. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Os cara não consegue fazer AD, AD. Cuidado. É salvado. É. Você não acha ninguém nesse mapa, velho? Meu Deus. Tão tudo no meio. O cara tá de boot dog, velho. Os cara é tudo de pistola. O cara vai pra mim. Riga, brigando. Meta point. Ah, mesmo. Meta point. Peguei. Agora é chato. Sério. Você lembra daquela partida lá que... Que eu consegui matar aquela... Tava... Tão matando Tão matando Tão matando Tão matando Tão matando Tão matando Tão tirando meu pé Tô Tô Ai meu Deus Eu não vi o homem Tô Tô bom hein Falta um Serão Não Não Finalizei o último A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou Como os caras nem chegam na flecha Se lembra daquela Na Xbox que daí tava tipo Eu e eu tava de surra E daí tava eu Versa Margete Daí eu tava Daí tipo em vez de eu pegar